E aí, você domina a Pentablues? Então fique até o final que eu vou compartilhar a forma que eu aprendi e você vai dominar também. Antes, dê o seu like se você entrou pela primeira vez, se inscreva no canal. A Pentablues é a pentatônica mais um intervalo acrescentado, que nós chamamos de Blue Note. A Blue Note é a quarta aumentada da pentatônica. Vamos primeiro para a formação da pentatônica. A pentatônica menor é formada por tônica, no caso aqui é a Lá, terça menor, Dó, quarta justa, Ré, quinta justa, Mi, e sétima menor, Sol. É uma tetra de menor mais a quarta justa. Então, Lá, Dó, Mi, Sol, que é a tetra de Lá menor, com sétima, mais a quarta justa, Ré. Essa é a formação da pentatônica menor, que gera aquele shape mais conhecido, né? Agora, eu vou acrescentar a Blue Note, que é a quarta aumentada, que está à frente da quarta justa, que é o Ré, é o Ré sustenido. Esse intervalo dá um molho todo especial a essa escala. Eu não posso estacionar nela, nessa nota, ou nesse intervalo, né? Mas eu posso usar como nota de passagem. Posso... Posso... Ou então... Não posso estacionar, mas eu uso como nota de passagem. Eu só poderia estacionar se esse intervalo estivesse dentro do meu acorde, certo? Pensando assim, agora vamos ao shape completo da pentablues, que é a pentatônica menor de Lá menor, né? Mais a quarta aumentada, que é a Blue Note. Então... Então é... Lá, Dó, Ré, Ré sustenido, Blue Note, Mi, Sol. Começou de novo, ó. Lá, Dó, Ré, Ré sustenido, que é a Blue Note, Mi, Sol. Lá, Dó, shape completo. Com a pentablues, você pode criar seus solos, improvisar sobre o tom menor. Imagina um Lá menor, uma música em Lá menor. Você pode usar essa penta, mesmo não estando no acorde de Lá menor no momento. Mas se estiver na tonalidade de Lá menor, você pode usar só cuidado com a Blue Note, que é essa nota mais tensa, né? Esse intervalo que você vai usar como passagem. E pra você entender como ela funciona em várias regiões no braço, pra você usar em seus solos e em seus improvisos, eu preparei três frases pra gente estudar. E vamos a essas frases. Um detalhe importante pra execução dessas frases é o Palm Mood, que é essa lateral da mão encostando levemente sobre as cordas aqui, no comecinho das cordas. Nem oito pra frente que desafina e nem pra trás, aí não abafa, tá? Então... Muito usado em Power Accords, né? Um detalhe importante pra gente estudar. 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 Comente livremente aqui abaixo E não deixe de dar o seu like Ele é muito importante para o canal Se você entrou pela primeira vez Se inscreva no canal Um abraço e até o próximo vídeo Tchau